A sexta-feira que antecedeu o Dia dos Pais foi muito especial para as famílias do Instituto de Educação Alfa. Pela manhã, a homenagem foi dos alunos do Ensino Fundamental 2. No centro da quadra, o banner retratava o quanto este dia ia valer a pena. Está sempre ao meu lado quando eu preciso. Feliz Dia dos Pais! Todos foram convidados a passar por momentos agradáveis, praticando a atividade física ao lado dos filhos. Foram diversas brincadeiras com direito a queimada e também jogos. É uma oportunidade muito boa poder compartilhar o Dia dos Pais com os filhos e a escola homenagear os pais que estão todos os dias trabalhando para um futuro melhor dos filhos. Então, para mim, é um orgulho muito grande e eu fico muito feliz de estar com ele aqui. Meu pai trabalha bastante e tem muito pouco tempo para ficar com ele. Aí eu gostei muito para socializar mais, entendeu? Feliz Dia dos Pais! Eu amo ele e que ele continua sendo esse bom pai. Nós acreditamos muito nas tradições e o Dia dos Pais, assim como o Dia das Mães, é um dia importante, né? Porque as crianças querem homenagear esse pai tão importante aí na vida delas. Então, esse é o motivo da gente ainda insistir em fazer o Dia dos Pais, o Dia das Mães na escola. Então, gastar a energia junto com os pais, isso foi muito gostoso e prazeroso, acredito, para eles também. Os pequenos da educação infantil também capricharam na homenagem. Neste ano, os pais tiveram uma missão nas férias de julho, confeccionar um brinquedo de forma artesanal junto com os filhos. Eles soltaram a criatividade. Todos os trabalhos foram expostos neste dia especial. Música 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 Papai, eu disse por você, às vezes médio, às vezes novo, mas sempre preocupado. Por tudo isso, papai! Bem, muito obrigado! Música Porque nós tivemos pouco tempo até de preparo e as nossas crianças são pequenas, a educação infantil é isso, né? É um trabalho, eu digo, árduo e que muitas vezes a criança não consegue fazer porque fica tímida, com vergonha de alguma coisa e a criança se trava no momento da apresentação. Então, hoje, na verdade, foi apenas uma homenagem simples, mas a ideia principal foi essa construção desse brinquedo junto com o pai. Faz parte da educação dele, estar com ele, porque eu acho que ele tem que ser ensinado na escola, mas educado pelos pais. Então, é um tempo que, apesar de corrido para a gente, do trabalho e tudo, é quase que uma obrigação. A gente tem que estar com eles e acompanhar esses momentos, porque é acompanhar o crescimento dele. Faz parte, né? A gente hoje tem que tirar um tempinho para estar junto com as crianças, porque essa vida corrida que a gente leva não tem tempo de nada. Para ela é muito importante, para a gente também é muito importante isso, né? Os filhos são aquilo que estimula a gente a fazer as coisas que a gente faz hoje em dia, né? Depois que tem filho, trabalha e pensa só em levar algo de positivo para eles, né? Os alunos do Ensino Fundamental 1 fecharam o dia em grande estilo. A homenagem aconteceu na quadra da escola. Primeiro, com uma linda mensagem com o aluno Pedro Saceron Ginese. Não bastaria muito obrigada a vocês que se doaram um tempo e feliciaram o seu estudo. A apresentação de um esquete. O homem que amava caixas. A maioria das pessoas achava que o homem era sempre grande. Os pés apontavam para ele. As velhas foram apontadas para ele. E também uma gincana, denominada Ganha-Ganha ou Nada Feito. Nós preparamos para os pais esse ano uma singela homenagem realizada pelas crianças e preparada por eles com muito carinho, como sempre. Aquela expectativa muito grande das crianças, né? O envolvimento deles em realizar o cartão, colocar a mensagem mais especial que eles pudessem colocar. Então, toda essa preocupação deles em fazer o melhor para os pais. Então, a gente agradece a participação de todos os pais, a presença. Foi muito gratificante para nós. E é um momento muito importante para nós, o Instituto de Educação Alfa, que podemos trazer esse curto momento prazeroso de interação pai e filho. E isso para a gente é muito gratificante. É muito emocionante a gente poder estar desse carinho aqui na escola. Foi muito emocionante mesmo. É bom demais ter esse privilégio aqui estar comemorando o Dia dos Pais e das Crianças. Eu agradeço a todos os pais, agradeço as famílias, os avôs que vieram, os padrinhos, os padrastos, os tios, os irmãos, que são muito bem-vindos. De alguma forma, participam da vida dessas crianças. Para nós isso é maravilhoso. É, por isso eu quero ser assim, há um forte, muito inteligente, eu quero ser, para me parecer com você, meu pai.